Salve, salve pessoal, eu sou o Rogerinho Pinheiros, vindo ao meu, ao seu, ao nosso canal. Estamos começando agora mais um vlog direto de Orlando, enfim, voltei pra casa, enfim, estou na minha terra, estou aonde que eu sempre sonhei estar. Claro que eu amo o meu Brasil, o Brasil sempre no meu coração, amei minhas férias lá, Natal e Ano Novo, mas eu não deixei de trabalhar, tá gente? Esse período, essa passagem que eu fiz lá no Brasil com a família, revendo pais, revendo amigos, parentes, eu não deixei de trabalhar, trabalhando a RP Consultoria, continuou nós, infelizmente, ou felizmente, graças a Deus, nós não temos condições de parar, né, porque são muitos clientes, muitas aprovações chegando, então, por esse motivo, a gente tem que ficar o tempo todo dando atenção aos nossos clientes. O motivo desse vídeo aí, pessoal, é o seguinte, olha só, tem muita gente que está achando que o Web2NW é igual o vício de turista, onde você chega lá e aplica e vai na sorte, mas não é. Então, ó, antes, já quero pedir pra você se inscrever no canal, deixar o seu like, seu comentário e partiu, bora pro vídeo. Então, seguindo aí o motivo desse vídeo, algumas pessoas me perguntaram no direct do Instagram por que que eu levei, quando eu fui, eu levei o meu cachorrinho, o meu gatinho, e agora eu não trouxe, né, que eu postei lá que eu não tinha trazido eles de volta comigo. É porque, pessoal, em maio ou junho, eu não sei direito, eu vou dar um pulo novamente no Brasil. Então, dá pra você levar e trazer, a documentação é cara pra você ajustar, você paga a passagem deles também, não a passagem, mas uma taxa de R$750,00 por cada um. Então, como eles são adaptados também à família da minha esposa, então deixei eles lá, tá bom? Só por isso, mas quando a gente for e voltarmos para Orlando, nós vamos trazer, trazer eles conosco, porque nós já estamos com saudade. Mas, pessoal, é muito bom você ter o green card, passar pela imigração, e aí o oficial já olha, manda você colocar os dedinhos lá, tira sua foto e traz você de volta. É, já libera, traz de volta não, né, já libera você para a entrada, te dando boas-vindas. É muito bom. É bem diferente quando você chega com visto de turista e aí chega a gente fazendo um monte de perguntas. Pergunta, pergunta é, não, chega lá, já é a segunda vez que eu faço isso, é a segunda vez que a gente praticamente passa direto. Nós temos uma fila separada e é mais rápido, não enfrentamos aquela outra fila. Então, ó, esse é mais um motivo para você que gosta muito de viajar, de buscar o seu green card. Mas agora é o seguinte, o pessoal começou a chover, eu vou correndo aqui. Mas, ó, vou falar para vocês aqui o seguinte. Tem dois vistos aí que o pessoal está confundindo as bolas. Primeiro, o pessoal está achando que o visto AB2NW é igual o visto de turista, onde você chega lá e a sorte é dada. O cara olha para você, às vezes você sem nada para comprovar, ele vai te dar aprovação. Às vezes você não estudou, às vezes você não tem emprego fixo, não tem nada. Aí você vê o que acontece? Ele vai te dar aprovação. No AB2NW não é assim, rapaziada. O AB2NW não é desse jeito, porque aqui embaixo está a marquise aqui, senão eu vou me molhar todo. O AB2NW, lá estão as evidências lá no site da imigração. Se você tiver aquelas evidências lá, o oficial pode te questionar, lógico. Mas o intuito dele é que você seja com o seu documento tudo certinho para ele te aprovar, porque os Estados Unidos estão precisando de mão de obra. Então não faz nenhum sentido ele te negar. Mas vamos lá. Então o AB2NW está lá. Se ele tiver dúvida de alguma coisa, ele vai me dar uma RFE para você. Se você responder o que ele perguntou, dificilmente ele vai te reprovar. Ele vai te aprovar. Diferente do de turista, que você pode ter uma empresa bem sucedida, milhões na conta, comprovado. Você pode até renovar seu visto. Você já pode ter entrado e saído dos Estados Unidos 10 anos direto. Mas ele pode te negar depois na sua renovação de visto. Pode fazer qualquer coisa. Mas o AB2NW, os caras são um pouco mais coerentes. Então tem muita gente falando e tal e tal. É porque tem muita gente que não é elegível, gente. Que está aplicando para a AB2NW, achando que é a mesma coisa do visto de turista. E não é. Você precisa ter pelo menos três requisitos. Se você tiver pelo menos três com uma imigração, está dizendo igual eu tive. Tive técnico em administração por mais de 10 anos, carta de recomendação e filiação no conselho, você tem a chance de ganhar algum carro. Igual eu ganhei muitas outras milhares de pessoas ganharam também. Então não cai nesse papo furado de muita gente falando de dificuldade, disso, aquilo, aquilo, outro. Não. Aplica. Acredita que vai dar certo. Ah, Rogério, o meu não deu certo. Aplica novamente. Aplica novamente. Porque se você tem os requisitos, você aplica. Agora, se você não tem, você não aplica. A RP Consultoria só pega pessoas, só pega processos de pessoas que são elegíveis. Quem não for elegível, a gente, nós não pegamos. Nós queremos botar a cabeça no travesseiro e dormir, sabendo que nós estamos fazendo o nosso trabalho. Se a pessoa for negada, nós vamos tentar reapresentar novamente, aquele negócio todo. Fazer da melhor forma possível. Mas nunca, gente, nunca vamos tentar dar pernada em brasileiro como muita gente faz aí. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Se você não é elegível ao EB2NW, cara, tenta. Olha quais são os requisitos. Vê o que você pode ter a mais. De repente você pode, sei lá, você tem uma história bacana, escreve um livro. Escreve um livro. Vai ter evidência. Faça alguma coisa diferente para você ganhar uma premiação, uma homenagem, talvez em Câmara de Vereadores ou da sua própria empresa, alguma coisa desse tipo. Começa a pensar em alguma coisa que você pode, de repente, fazer uma matéria de jornal na sua área. Às vezes o cara é da área de turismo. Faz na praia da sua cidade ou na roça da sua cidade, no interior, onde for. Talvez a pessoa é da área de esporte. Faz também alguma coisa com criança, algum evento. Traz isso para você. Traz o EB2NW para você. Então é isso que as pessoas têm que pensar. Para que eu vou aplicar uma coisa que eu não sou elegível? Então eu vou criar talvez um ou dois requisitos a mais para mim ter as condições de aplicação. Então assim, pessoal, eu quero dizer uma coisa para vocês. Olha, nós da RP Consultoria temos um compromisso com todos os nossos clientes. Tem pessoas que ficam falando mal de outras empresas. Só vivem falando mal no canal do YouTube. Só sabem falar mal. Ele pega uns casos isolados e fala que foi empresa de consultoria ou qualquer coisa assim. Mas quem joga pedra no telhado dos outros, não pode esquecer que tem telhado de vidro, né? Então o cara tem telhado de vidro e fica jogando pedra no telhado da casa dos outros. Vou te colocar aqui no final aqui o print de uma conversa. Vou tapar o nome da pessoa. Cara, de um desses escritórios aí que cobram fortuna e fazendo o que fez com o cliente. E o que o cliente faz? O cliente prefere perder o que está lá e pagar novamente em outro lugar. Mas pelo menos sabendo que quando você ligar ele vai te atender. Quando você mandar a mensagem o cara vai te responder. Não é ficar uma semana, cinco dias para te dar uma resposta. E às vezes até mais do que isso. Então assim, pessoal, eu quero dizer uma coisa para vocês. Cuidado com o que o pessoal fala aí. Cuidado. Então assim, eu fico feliz em chegar nessa terra. Olha o tempo como é que está nublado. Chovendo, chovendo, chovendo aqui. Mas porque aqui nos Estados Unidos é frio agora, né? E lá no Brasil, aquele calorão, aquele calorão. Então, esses dois, cara. Essas duas dicas que eu quero te dar. Quero dar essas duas dicas para vocês. Então assim, não compare. Se você viu uma pessoa que deu sorte no visto de turista. Não quer dizer que o AB2NW vai ser a mesma coisa. Esses dois vistos são diferentes. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá bom, pessoal? Então, quero aproveitar e agradecer a todos vocês que deixaram mensagem de boas vindas para mim. De boas voltas, né? Lá no Instagram. Muito obrigado, pessoal, pelo carinho de vocês. O respeito que vocês têm tido com nós. Então assim, é motivo de muita alegria. Muito obrigado mesmo. Nós não trouxemos nosso cachorrinho, nosso cachorrinho, nosso gatinho. Porque em maio ou junho vamos voltar para o Brasil novamente. E aí nós vamos trazê-los. E depois eu tenho novidade para vocês para contar aqui no canal. Mas não é agora, é mais na frente. E é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, chama aí o Rogerinho no Instagram. Ou vai lá no Instagram da RP Consultoria. Chama a gente. Vamos marcar uma entrevista para você sem te cobrar nada, nada, nada. Ok? Nós não cobramos para dizer se você é elegível ou não. Vamos levar para os nossos advogados parceiros. Eles vão analisar o seu processo e vão dar a resposta para vocês. Ok? No mais, pessoal, se quiser fazer também, nós podemos marcar uma chamada de vídeo sem te cobrar nada, nada, nada. 30 minutos totalmente gratuito. Então, pessoal, muito obrigado aí. Obrigado a todos. De volta ao Orlando. Feliz da vida agora. E hoje eu estou indo, sabe para onde? Vou para Nova York. Vou para Nova York no aniversário de uma prima minha. Vou de carro, rapaziada. Vou sair daqui a pouquinho de casa. Vou mostrar nos stories para vocês. Então me segue lá nos stories. Olha lá. Rogerinho, Anderleine e Pinheiro. Que nós somos juntos. Vou deixar aqui no final, aqui agora, aqui, ó. o print aí, onde um desses escritórios que fala muito, fala muito, fala muito dos outros, mas esquece de olhar o seu próprio umbigo. Tamo junto. Muito obrigado. Então escreve, dá o seu like, o seu comentário e até o próximo vídeo. Valeu, fui! Galera, peço desculpas a vocês, mas eu não vou colocar o print aqui no final. Isso é por falha minha mesmo, que eu não pedi autorização para a pessoa para estar colocando, ok? Mas, nos próximos vídeos a gente vai começar a mostrar para vocês aí, tá? Dar algumas indiretas, algumas dicas. Para saber aqui que essas pessoas que falam que ajuda brasileiro, mas no fundo, no fundo, não ajudam, é nada, ok? Então, ó, muito obrigado, rapaziada. Mil desculpas para todos vocês e até o próximo vídeo. Valeu, fui!